Muito bem, sobrou um tempinho agora, vou continuar editando alguns vídeos do Rider Mania, um evento que eu fui na Índia e vamos para um assunto aqui que eu considero bem bacana, que são as customizações das motos feitas pelos indianos. Eu vou depois fazer um vídeo sobre as customizações profissionais da Índia, mas aqui vamos ver as customizações que os mortais fazem lá na Índia. Nesse vídeo aqui eu vou aproveitar algumas imagens que eu fiz nas transmissões que eu fiz ao vivo lá, então teve que ser feito com o celular e o celular só permitia que fizesse transmissão ao vivo na vertical. Então a imagem fica cortada no meio da tela, mas vou aí botar umas fotos junto aí, tentar fazer uma coisa um pouco mais interessante, deu bastante trabalho, mas espero aí que vocês gostem de ver as customizações indianas. Wi-Fi bom aqui e eu tenho uma conexão de telefone local, não sei se vai dar para ter uma ideia boa, essa imagem vai estar boa, mas vamos lá. Esse aqui é o estacionamento principal, isso aqui aumenta, esse aqui não está cheio ainda. Ontem estava muito mais cheio, o pessoal provavelmente veio no sábado, hoje é o domingo, muita gente já deve ter ido embora, mas hoje até que está meio vazio. Isso aqui certamente tem mais de mil motos aqui, dizem que chega a 5 ou 10 mil motos nesse estacionamento e mais alguns estacionamentos. Vou tentar aproveitar aqui para mostrar algumas coisas diferentes. Isso aqui é uma coisa que se vê de vez em quando, é um escapamento com uma borracha. Ele dá um som um pouco diferente. Aqui os guidons, é difícil encontrar um guidon original como esse aqui, por exemplo. Mas esse aqui é um guidon mais usado, tem essa barra aqui provavelmente para reduzir um pouco a vibração. Aqui temos uma Desert Storm, aqui está a Thunderbird 350, dá para ver que ela é uma moto bastante confortável, ela passa conforto, o tanque parece que é grande para viagens longas, o banco é um banco confortável. Tanto para o piloto quanto para o garupa, tem um apoiozinho aqui. A moto é bonita, bem acabada, olha o pezinho dela, a pedaleira. Pedaleira da Thunderbird do guidon, é um semi-seca-sovaco, uma altura boa. Outra Thunderbird 350, é uma moto robusta, carburada. Carburada. Aqui eu vou aproveitar para mostrar outro guidon, o guidon é uma das coisas mais mudadas aqui, esse aqui é bem robusto, bem grande. Eu vou mostrar uma moto aqui que tem um guidon extra large. Essa aqui com as bandeirinhas. Olha o tamanho desse guidon. É um guidon gigante, eu falei com um amigo, esse é meu amigo, como você está fazendo? Ele é vizinho de Mumbai, ele mora em Bombay, e ele consegue andar no trânsito com esse guidon aqui, diz ele que tranquilamente, que é só se acostumar. Essa moto aqui está bem enfeitada. A bandeira da Índia. A bandeira da Índia tem que tomar muito cuidado, se você deixar a bandeira da Índia cair no chão, você pode ser preso, você vai ser condenado a um crime, deixar a bandeira cair no chão. Então tem que tomar muito cuidado com a bandeira. Esses bandeirinhas aqui eu pretendo comprar algumas. Vamos ver depois se eu compro. Aqui esses enfeites são bem comuns de ter, a gente vê em caminhões. Essa moto aqui está bem enfeitada, bem bacana, desse casal. Obrigado! Olha esse aqui, eu não tinha visto ainda. O que será isso? É um sistema de luz aqui atrás. Essas aletas aqui são para esfriar a luz. Olha aqui. Que tal? Esse aqui deve ser um Knight Rider. Bandeira da Índia. Mais um aqui, protetor de mãos. Um guidon bem grande. Outro guidon, essa aqui deve ser uma Thunderbird também. Também com essa proteção aqui, deve diminuir um pouco a vibração. Essa aqui é uma das motos que competiram. Dá para ver que ela tem um paralama da frente pronto para a competição. Então é mais alto, os pneus também estão prontos para a competição. Olá, bom dia! Aquela proteção tradicional que se vê nos vídeos, com uma corda enrolada. É um cano super grosso, fortíssimo. Esses faróis aqui são bastante usados, faróis de LED. Devem cegar qualquer um. E tem uma... E buzina aqui também é um bom investimento. Ok? Eles têm... Pode ver que aqui tem duas buzinas. E tem umas buzinas que são... Forte que a buzina de caminhão. É incrível como é forte a buzina. E como passa o tempo inteiro buzinando uma boa buzina aqui. É a maneira deles se comunicarem para se entender no trânsito. Olha esse banco. Bem confortável. Olha esse guidão. Guidão com... Forte. Não sei como as motos aguentam tanto o peso, porque botam tanto aço aqui. Esse aqui é o tradicional mata-cachorro indiano. É o mais comprado aqui, é o mais usado. Olá! 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 Aqui, esse tipo de escapamento... Também é bastante utilizado aqui. Faz um som bacana. Todas as motos aqui fazem mais... Mais som que o som original. Outro guidor... Outro escapamento modificado aqui. Da Bullets. As Bullets em geral são as motos mais limpas aqui. Não sei por quê. Não quero tirar nenhuma conclusão apressada, mas as Bullets são as motos mais limpas. As outras são... Não são tão limpas assim. Eu acho que o dono de uma bullet aqui limpa ela todos os dias, mais de uma vez por dia. Aqui está muito empoeirado, porque está um tempo bem seco. Aqui o escapamento também. Esse escapamento aqui é bem tradicional, mas nenhum deles é original. É uma bullet aqui praticamente original, tirando a proteção aqui dos vestidos das moças tradicionais. Essa bullet aqui já não está tão limpa. Esse aqui é um escapamento original. Isso aqui é uma raridade, totalmente raridade, porque é uma bullet praticamente original. Não tem nada, não estou enxergando nada, nem uma modificação. É muito difícil ver uma moto assim, 100% original. Desert Storm, Desert Storm tem bastante aqui. Eu só vi uma Battle Green, porque não pode ter a Battle Green. Não sei como é que talvez tenha pintado a moto depois. Mais uma com o escapamento original aqui. O maior investimento aqui nas motos é o guidom. Pode ver que esse guidom aqui é um guidom modificado. O guidom, o mata-cachorro, as luzes muito mais poderosas que as normais e a buzina. Vamos ver se não tinha. O que é isso? É eu. Oi, é o senhor. Onde está você? Vododra. Vododra. Como você fala? Vododra. 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 Ah, ok, ok. Quase tem posse, botou o pronúncio aqui. Obrigado. Feliz dia. Olha esse aqui. Está imponente. Essa cor a gente não tem no Brasil. E essa aqui é uma 350. A 350 é exatamente igual a 500. Até o tamanho do motor é bem parecido. Quase não se nota nenhuma diferença. Carburada. Olha esse banco. Olha o conforto desse banco. Espetacular. Isso aqui, ó. Esse bagageiro aqui. Suporte de bagagem. Também é bem comum. E é gigante aqui. Deve caber, sei lá, uns 100 kg de bagagem. Bastante comum. É uma coisa gigante. É para ser utilitário, né? Não sei se também acham bonito, mas é mais utilitário. Não sei se também. Não sei se não. E não sei se não queira. Não sei se não queira só queira, mas nunca sei se não queira. Não sei se não. É muito importante. Obrigado.